e fala pessoal bem-vindos novamente aqui o nosso canal como muitas pessoas pediram eu resolvi fazer para vocês não deu muito trabalho para mim tá conseguindo achar o material para tá criando aqui para fazer a gaiola conduz aos sapões mas vou fazer aqui para você lembrando que eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito extenso para não ficar muito grande tá vou dividir em duas partes e vou colocar uma meta aqui para mim é soltar a segunda parte é eu preciso pessoal de 100 likes e no mínimo 50 comentários então se você que assistir deixar um like deixar um comentário aí eu vou colocar a segunda parte que é a parte já entalada da gaiola e também com como fazer as tampas tá bom direitinho aí bonitinho para vocês então vamos começar já a primeira parte a a primeira parte vocês vão precisar de oito pés tá e quatro madeirinhas pronto pessoal finalizado aqui agora vamos começar vamos colocar aqui a madeira grande e uma ponta a colocar a outra madeira mais pequena na ponta grande e aí adicionar aqui a madeira outra madeira aqui desse lado e beleza agora vamos começar com a parte de dos alçapões tá aí vocês vão medir aí o tamanho certinho para não sair errado fazer a marcação e colocar a madeira do alçapão aqui no nesse lado aqui ó o lado esquerdo tá agora vamos colocar a outra aqui do lado direito fazer também as marcações aí para vocês não errarem aqui ó desse jeito vocês marquem aí e furam o lugar que vocês vão adicionar tá desse jeito aí beleza agora vamos adicionar as pequenas novamente e assim como a outra gaiola e o outro sapão é duas camadas pequenas e duas grandes vão fazendo aí do jeito que tá aparecendo no vídeo na tela e não tem erro é de vocês tá tem muitas pessoas perguntando aí se pode fazer de carnaú pessoal aqui não tem essa madeira mas se vocês aí porventura já fizeram ganhola desse tipo façam aí tá não tem problema é o estou ensinando mesmo vocês como fazer para sair certo não importa a madeira aí que vai que vocês vão tentar tá tá adicionar a camada pequena e agora vamos vir com a camada das madeiras grandes repetindo aí vocês fazem façam a marcação do tamanho do lugar certo para não ficar torta se puderem aí medir não fazer o tamanho certo com a régua também para ficar melhor eu faço esse procedimento aí e vamos adicionar aqui agora nova a outra grande né vamos adicionar aquela a outra grande e pronto pessoal essa etapa aqui tá concluída agora vamos colocar os canudos né novamente repetindo para vocês pode ser de caneta caneta antiga vocês cortem elas e tal tem que ser muita caneta aí tá ou canetinhas assim enfim aí vou adicionar canudo de capim que a gente encontra perto do rio aqui na zona rural como a minha ganhola totalmente adesanal encontrei perto do rio adicione os canudos tá e o total são oito canudos e agora vamos para a parte da madeira pequena e vamos adicionando pronto pessoal beleza essa parte aqui tá concluído agora vamos adicionar as madeiras grandes aqui agora são no total mais duas e façam as marcações como eu disse para vocês não errarem para não ficar a torta e pronto aí é só adicionar a madeira aqui de um lado oi ea outra do outro é legal agora vocês vão vir com mais duas camadas com mais uma camada perdão da madeira pequena porque se não fizer desse jeito não vai ter como colocar a tampa depois tá lembrando que essa gaiola artesanal e esse tipo de madeira que não tem como furar do lado ou se furar também ela vai estar quebrando depois que colocar a tampa tá na força da tampa ela vai quebrar então mais uma camada da pequena oi e apenas uma camada da grande nessa etapa aqui tá pronto pessoal beleza agora vamos adicionar novamente os canudos escolham aí o tamanho que vocês quiserem lá de vocês eu escolhi aqui essa altura para ficar um pouco maior para o passarinho não ficar pouco espaço bom e aí vamos adicionar aqui novamente mais duas camadas tá vou olhando aí que vocês não vão errar de vocês e também e essa parte aqui que a parte da tampa do sapão vocês vão cortar o canudo no meio e aí vocês vão colocar a camada grande e depois adicionar o canudo que você cortou do meio para levar para fazer o levantamento para ficar da mesma altura do outro canudo lá do outro lado tá vão olhando aí que não tem erro de vocês pessoal desse jeitão aqui ó legal agora vamos adicionar novamente aqui os canudos para ficar da mesma altura lá do outro lado e nós vamos adicionar novamente as madeiras tá e desse jeitão aí e fazendo desse jeito aí não tem erro então só lembrando para você que para você acompanhar a segunda parte eu ela entalado e também as tampas dos sapões deixe aí sem likes tá sem likes eu libero a outra parte e também como colocar o fundo é só deixar sem likes e no mínimo 50 comentários beleza fechou se inscreva deixa seu like comente e deixa sem likes que eu libero a segunda parte valeu pessoal se inscreva no nosso canal Tchau 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 Tchau.